Aleluia, Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos que puderem, os que estão em casa, nos acompanhando e os daqui da igreja também, que puderem estar de pé, em reverência à leitura da palavra que se encontra no Evangelho segundo o Viu Lucas, no capítulo 19, a parte do verso 1. Irmãos, nós estamos com os negócios aqui porque estamos ajudando, acompanhando o culto também no Zoom, né? Então os irmãos dão tecnologia, é isso, né? Tem que melhorar. Amém? Lucas 19, 1 e antes assim. Subiu a um cicômero para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe, Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, nós vemos que nós vivemos em um mundo aonde tudo é muito corrido. A tecnologia leva o homem a viver uma vida muito corrida. Você, hoje, se você quer uma resposta, se você quer alguma coisa, é na hora. Você manda um recado para alguém e já fica ali aguardando. Você vê a pessoa, o negocinho fica azul, visualiza e você, rapaz, será que não vai me responder? Quando é que esse camarada vai responder? A vida é assim. Nós vivemos num mundo aonde os dias são corridos. Apressados. Interessante que Deus também, Ele tem pressa. Sabe qual é a pressa de Deus? É salvar o homem. Deus, Ele tem pressa. E o projeto de Deus, na agenda de Deus, o principal é salvação do homem. E aqui nós vemos exatamente isso. Nós vemos aqui a história de um homem chamado Zaqueu. Estudamos muito sobre isso, falamos muito sobre isso. Mas se nós voltarmos um pouco, os últimos versos do capítulo 18, nós vamos ver que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Seria a última semana de Jesus aqui na terra. Os últimos dias do seu ministério terreno. E Jesus, de onde Ele estava vindo, A direção de Jerusalém, porque Ele havia falado com os discípulos, que em Jerusalém, Ele havia de padecer. Em Jerusalém, Ele havia de morrer pelo nosso pecado. Era o projeto do Pai. Não tinha como evitar isso. Mas é interessante agora, no caminho, se nós olharmos no mapa, Jesus, Ele sai um pouco do trajeto e Ele vai até Jericó. Não precisava passar por Jericó. Ele poderia muito bem usar um caminho mais rápido, Mas Ele, Ele agora, Ele muda um pouco a sua rota, Ele vai um pouco para o leste e ali Ele entra em Jerusalém, em Jericó. E quando Ele chega em Jericó, Ele encontra, primeiramente, com o cego. O cego Bartimeu. O homem pobre, rejeitado pela população, né? Rejeitado por todos, o mendigo, cego. E ali Jesus, Ele ia passando, Ele escuta aquele movimento, não é? E Ele pergunta, o que está acontecendo? E alguém fala para Ele. E ouvindo a multidão, pergunta, o que era aquilo? E disse-lhe, Jesus, o Nazareno, estava passando. Quando Ele ouviu isso, Ele clamou, que Ele conhecia, Ele sabia quem Jesus era. E Ele pergunta, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E ali naquele instante, Jesus, Ele chama aquele homem. Alguns dizem, por que isso, não é? Alguns estavam repreendendo ali, Ele estava aclamando, alguns estavam mandando-lhe parar. E agora Jesus salva aquele homem, cura aquele homem, salva e diz, ó, a tua fé te salvou. E logo Ele viu e seguia Jesus glorificando a Deus. Agora Jesus, Ele entra em Jericó. Jericó era uma cidade muito conhecida daquela época. Ela era conhecida porque o comércio era muito grande, uma cidade que atraía muitas pessoas. Os reis gostavam de passar o verão lá. Era um lugar onde as pessoas iam, tinham aqueles poços termais, não é isso? Águas termais, aquelas águas quentes. As pessoas gostavam de ir lá. E agora quando Jesus, Ele vai até Jericó, se desviando um pouco, aí nós perguntamos, por que isso? Porque é exatamente aquilo que falamos, Jesus, Ele tem pressa para salvar o homem. Uma grande multidão seguia Jesus. Mas nesta passagem por Jericó, o Senhor Jesus, Ele salva duas pessoas. Uma grande multidão seguia Jesus. Mas Jesus, Ele salva dois. Por quê? A palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é isso? O Senhor Jesus, Ele tem na sua agenda, era cumprir a agenda do Pai. Não importava se Ele tinha que andar um pouco mais, naquela época, você se desviar do seu trajeto, do seu caminho, era muita coisa. Porque as caminhadas eram a pé. Não existia carro como tem hoje, aviões. Tudo não, era a pé. Então, quando você saía do seu destino, do seu trajeto, tornava-se tudo mais difícil. Mas Jesus, Ele não olha isso. Porque Ele tem pressa de salvar o homem. E quantas vezes nós vivemos isso? Quantas vezes nós vivemos isto, quando nós vemos o Senhor Jesus salvar uma pessoa, ou ir atrás de uma pessoa, ou ir, muitas vezes, em lugares, em bares, em hospitais, pessoas na beira da morte, pessoas que nunca, jamais, eu salvaria, você não salvaria. Mas Jesus, não. Jesus, Ele faz tudo para ir ao encontro do homem. E quantas vezes nós estamos esperando o Senhor agir, não é? Quantas vezes nós estamos esperando o agir de Deus, e nada de Jesus operar, nada da resposta da oração, nunca vem. Aí, muitas vezes, você quer dar uma ajudinha, não é? Muitas vezes você quer, espera no Senhor, confia no Senhor. Porque o projeto de Deus vai se cumprir na nossa vida. O projeto do Pai para a sua vida se cumprirá, se você deixar Deus agir no nosso lugar. Então, aqui nós vemos que Jesus, Ele vai a Jericó, primeiro, antes de ir a Jerusalém. E lá Ele encontra, primeiramente, com esse cego, e agora Jesus encontra com Zaqueu. Zaqueu, o nome de Zaqueu é, quem sabe dizer? Qual que é a tradução do nome Zaqueu? Justo. Epa, ninguém estudou isso não, hein? Rapaz, não vai ter que voltar, depois ela toma um reclamo da IBD, né? Justo, a tradução do nome Zaqueu é justo. Mas de justo não tinha nada. Porque Zaqueu, ele era um publicano. Zaqueu, ele era um homem rico, era um homem que vivia, não é? Usando a bondade das pessoas, era um homem odiado pelos judeus, os israelitas, porque o publicano, ele trabalhava para o governo romano. E ele cobrava impostos dos judeus. Então, você imagina, ninguém gosta de pagar imposto, né? Então, você imagina a alegria que as pessoas tinham em ver Zaqueu. E ele era um camarada meio esperto, né? Inteligente, gostava de fazer o que era errado, no sentido financeiro, né? Ele deveria cobrar as pessoas a mais, ou o que for, não... Enfim, então ele era rico por isso. Então, ele era mais detestado ainda pelas pessoas. E a palavra nos fala, nós lemos aqui, que Zaqueu, ele não queria nada com Jesus. A única coisa que ele queria é ver Jesus. Por certo, ele ouviu também falar de Jesus, e agora, quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por Jericó, a multidão seguindo Jesus, ele quis ver Jesus. Eu entendo que era somente para matar uma curiosidade. Quem sabe lá na frente, ah, não, eu vi Jesus, um dia ele estava passando aí, eu encontrei com ele, eu vi. É aquilo mesmo, um homem bom, um homem santo, mas, na verdade, ele não queria nada. Diferente do cego. Diferente do cego Bartimeu. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, duas situações opostas. Primeiro, nós vemos um homem cego, pobre. E nós vemos Zaqueu, um homem rico, mas odiado por todos. Nós vemos aqui um homem que... Jesus falou com ele, levanta. Jesus, o pobre, o cego estava sentado. Jesus falou, levanta. E o Zaqueu, Jesus falou o quê? Desce. Então, meus irmãos, nós vemos o projeto de Deus para salvar um homem, é independente da pessoa. Você não precisa ser rico somente para ir para o céu. Ou você precisa ser pobre para ir para o céu. Não tem isso. Deus salva o escolhido. Deus salva aquele que escolheu a salvação em Jesus. Independente da nossa vontade. Independente daquilo que eu quero, daquilo que você faz. Vai chegar o momento em que Deus vai proporcionar o seu encontro com Jesus. E nesse encontro, você precisa fazer um ato de aceitar a Jesus. E depois vem um processo, que é em santificação. Não é isso? Mas é uma outra história. Então, aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi, não é? Ele foi ao encontro dessas duas pessoas. Desses dois homens. Mas é interessante que, quando Jesus estava indo, passando por Jericó, e ali, Zaqueu quis ver Jesus. Mas ele tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade, Zaqueu? Mas você baixa a dificuldade? Quer dizer, então, que a pessoa só pode ser alta? O Wayne, o Fábio, o Cássio, o homem? Que negócio é esse? Hein, pastor Sábado? Nós estamos na luta, hein? Hein, Marcos? Rapaz, ainda bem que eu não sou baixo. Ainda bem que eu tenho uma alturazinha, né? Ainda bem que dá para o gasto. Essa era a dificuldade dele? A dificuldade dela era exatamente essa. Ele tinha uma baixa estatura, não é? Era baixinho. Muito mais baixo do que eu, o Senhor garanto. Né? E ali, ele não conseguia ver Jesus, porque as pessoas que estavam cercando Jesus, impedia que ele visse Jesus. Aí, o que é que ele faz? Ele sobe em uma árvore, chamada sicômoro. E também tem o nome de figueira brava. Por que figueira brava? Porque essa árvore, ela dava uma fruta muito semelhante ao figo. Mas, era uma fruta amarga, ácida. E tinha muito dessas árvores lá em Jericó. E ele subiu em uma dessas árvores. E ali, ele quis ver Jesus. O interessante é que, antes dele ver Jesus, ele já estava sendo visto por Jesus. E Jesus fala para ele, Zaqueu, quando Jesus falou, Zaqueu, naquele momento, o coração dele bateu. Ó, ele me conhece. De onde ele me conhece? Como ele me conhece? Meus irmãos, existem muitas pessoas, nessa mesma situação de Zaqueu. Pessoas que estão em cima de uma árvore de figo bravo. Pessoas que estão vivendo suas vidas em cima de uma árvore assim. Pessoas que vivem amarguradas. Pessoas que vivem uma vida infernal. Sem nenhuma alegria. Sem nenhuma perspectiva de vida. Pessoas que vivem com sentimentos abalados. Pessoas assim. Em cima de uma árvore. Árvore de sicômoro. Por pessoas vivendo uma vida miserável. Mas quando o homem, ele é encontrado por Jesus, nesta situação. São pessoas assim. Que o Senhor está chamando para o seu reino. Pessoas como nós. Né? Um dia também, o Senhor Jesus foi aonde nós estávamos. Eu não sei aqui a situação de vocês. Eu sei da minha situação. Eu não sei como você veio para o Evangelho. Eu não sei como foi o seu encontro com Jesus. Mas muitos são encontrados em bares. Muitos são encontrados à beira da morte. Muitos são encontrados vivendo uma vida amargurada. Pertos de tirarem as suas próprias vidas. Pessoas que vivem como o Zaqueu. Pessoas odiadas. Pessoas que vivem como aquele cego. Rejeitados por todos. Não, cala sua boca. Rapaz, não incomoda. Não faz isso. Pessoas que vivem sendo, não é? Sempre colocadas para baixo. Mas não importa. Porque o Senhor Jesus, ele está em busca do homem. A salvação é para todos. A salvação é para todos. O Senhor Jesus está em busca daquele que é necessitado. Carente. Não importa aonde você estiver. Não importa a situação que você encontrar. O Senhor Jesus, ele já tem um encontro marcado com você. Agora, depende de nós. Não é? Depende de nós. Abrir os corações e deixar o Senhor entrar. Nesta noite, o Senhor mostrou aqui a situação de uma família. Que está muito preocupada com um dos seus filhos. Que está afastada da presença do Senhor. Estão desanimados. Não é? Eles estão... O filho está desanimado na caminhada. Já largou o Senhor. Mas nesta noite, o Senhor está dando uma promessa. De que, através da perseverança dessa família. Através da oração dessa família pelo filho perdido. O Senhor irá dar a ele uma nova oportunidade. E ele retornará para a casa do Pai. Não é? O Senhor está dando a ele essa promessa para essa família de que o Senhor vai novamente ao encontro desse filho perdido. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus ali... Acabando já, nós estamos já terminando. Quando o Senhor Jesus, ele conversa com o Zaqueu. Ele vê o Zaqueu. Não é? E ele se... Ele se direciona para o Zaqueu. Ele fala, Zaqueu, desce depressa dessa árvore. Porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu o Zaqueu e recebeu alegremente. Meus irmãos, o homem, quando ele tem um encontro com Jesus, algo maravilhoso acontece. Porque a salvação, ela entra no coração da morte eterna. A salvação, ela entra no lugar da perdição. Porque toda vez que Jesus entra no coração do homem, o destino daquela pessoa, a identidade daquela pessoa, a sorte daquela pessoa é mudada completamente. Completamente. Porque o Senhor Jesus, ele tem vontade de ficar na nossa casa. O Senhor Jesus, ele tem vontade de... Como ele disse aqui, olha, hoje me convém pousar em tua casa. Ele tem pressa para nos salvar. E quando Jesus entra no coração do homem, começa uma transformação de dentro para fora. Começa, não é? A pessoa, ela começa agora a glorificar a Deus. Ela começa a ter uma esperança de vida. Ela começa agora a ter um norte. Antes a pessoa, ela era largada, abandonada, mas agora não. Agora ela tem um destino. Agora ela tem uma família. Agora ela tem um pai. Agora ela tem uma casa. Aonde há segurança. Aonde há fartura da bênção. E quando isso acontece, o homem, ele começa agora, não é, Ezaquiel? Vendo... Aí começa aquela turma do contra, né? E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Ezaquiel, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes. Meus irmãos, aqui está o processo da conversão ao Senhor. O homem, quando ele encontra com Jesus, ele sempre, ele começa um novo nascimento. Ele se torna a nova criatura. Ele se torna a nova pessoa. E aqui, Deus apresenta o homem à salvação. Pela graça. Não pelas obras. Ezaquiel aqui disse, olha, já que eu sou um camarada, não é? Eu não sou muito bom, não é isso? Eu fiz muita coisa errada. Eu agora, eu vou dar de volta tudo aquilo que eu roubei das pessoas. Se eu roubei de alguém, se eu fiz um mal a alguém, eu divido meus bens. E se alguma coisa defraudei alguém, eu vou dar quatro vezes o prejuízo que eu dei. Meus irmãos, interessante que Ezaquiel aqui, ele apresenta algo a Jesus. Ele apresenta a lei. Porque na lei de Moisés, fala que se você roubasse de alguém uma ovelha, você tinha que pagar quatro ovelhas. Quatro ovelhas no lugar de uma. Aqui, Ezaquiel estava dando a Jesus o seu argumento de salvação. É o que ele conhecia. Ele era judeu. A lei de Moisés indicava isso. Se você roubou uma ovelha, você vai lá, você dá quatro de volta. Mas Jesus, ele apresenta para Ezaquiel algo que ele não conhecia. Que era a salvação pela graça. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Abraão é o pai da fé. A salvação não é pelas obras. Abraão veio antes de Moisés. Não é isso? Abraão é o pai da fé. O Senhor falou que através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Aqui, Abraão, ele está representando aqui a salvação pela graça. A salvação pela fé. O homem, muitas vezes, ele vai a Deus com as suas justificativas. Mas não importa. Porque a salvação nossa é através pela fé. Só assim nós seremos justificados. Só assim o homem, ele vai receber de Deus aquilo que ele mais almeja. Não é? O preenchimento do vazio que está no coração. Zaqueu era um homem, podemos dizer, ele era totalmente incompleto. Ele era incompleto. Zaqueu não tinha aquilo que ele mais precisava. Ele tinha dinheiro. Não é isso? Zaqueu tinha dinheiro. Mas ele não tinha a paz. Não tinha paz. Ele vivia preocupado. Com medo. De encontrar alguém na rua. E alguém, não é? Falar umas poucas e boas para ele. Como é que você vive desse jeito? Zaqueu, ele era rico. Mas ele não era feliz. Por quê? Ele era incompleto. Mas naquele momento que ele encontra Jesus, algo de novo acontece na sua vida. E o Senhor fala, olha, hoje chegou salvação a esta casa. Não é? Porque esse também é filho de Abraão. Meus irmãos, e é assim que o Senhor, nessa noite, Ele está falando com cada um de nós. Você também é filho de Abraão. Nós todos temos direito à salvação. Estamos recebendo um chamado. Você que está aqui nos assistindo. Temos muitas pessoas aí fora que precisam ouvir da salvação em Jesus. Mas não vai ser, não é? Como aqui, aqui eles falaram, olha, os que estavam murmurando, dizendo que entraram para ser hóspede na casa de um pecador. Jesus nunca, nunca falou nada com o Zaqueu da vida dele. Jesus não falou, Zaqueu, puxa vida, hein rapaz, você é um camarada difícil, hein? Não. Jesus não faz isso. Quem faz isso somos nós. Nós é que gostamos de apontar o erro das pessoas, as falhas das pessoas. Nós é que somos, nós é que escolhemos as pessoas. Jesus não. Jesus, ele vai atrás do necessitado. Nós somos seletivos, não é? Nós, muitas vezes, falamos até o que não deve. Falamos mal de fulano, falamos mal de ciclano, falamos mal do pastor, da família do pastor, falamos mal do prebitério, falamos mal de todo mundo. A culpa é sempre do outro, não é? Como é que pode esse homem ser hóspede na casa de um pecador? Mas Jesus, quando foi encontrar com o Zaqueu, na conversa de Jesus com o Zaqueu, Jesus não colocou o dedo na ferida de Zaqueu. Muito pelo contrário. Jesus apresentou o quê? Amor. Jesus apresentou compreensão. Jesus apresentou perdão para Zaqueu. E muito mais do que isso, ele deu a Zaqueu a salvação que nós só podemos encontrar em Jesus. Por isso, meus irmãos, que essa mensagem, ela sirva para nós, como despertamento. Para nós estarmos evangelizando, seja quem for. Se você viu alguém na rua, não é isso? Se você tiver que cruzar uma rua para poder, faça isso. Porque Jesus faz isso por nós. Jesus fez isso por você. Não é? E quando você vê a falha de alguém, o erro de alguém, não coloque o dedo na ferida. Faça como Jesus apresente o perdão, apresente o amor. Porque hoje nós somos novas criaturas. E a salvação, ela está à disposição de todos aqueles que querem conhecer Jesus. Todos aqueles que estão dispostos a abrir os seus corações para deixar Jesus fazer morada. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar um louvor. Amém? Amém. 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 Jesus nos enviou veio pra ligar-nos da condenação vida eterna e também paz nos proporcionou Jesus mesmo sendo Deus sobreviver e amor de amor quando estareceu e derramou seu sangue e purificação o Deus te deu o plano pra resistir assim poderemos ter diretas e soltar em comunhão viver até Jesus voltar examina a ti mesmo tens gozado desta salvação ou ainda estarei estarei em queima tua própria ilusão estarei em queima a tua vida e a tua vida e queima a tua vida e queima e queima e queima Jesus e queima 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 o Senhor e queima e queima e queima e queima amém e queima queima e queima e queima e queima e queima e queima e queima queima e queima e queima o microfone e queima e orar glorificando ao Senhor Deus nós te bendizemos ó Pai porque o Senhor não olha para as nossas falhas ó Deus mas com misericórdia ó Deus nos oferece o teu perdão ó Deus a tua bênção aleluia sejam dadas a ti Senhor nós te bendizemos pois tu é Senhor e soberano sobretudo ó Deus mas não despreza a nossa oração ó Deus mesmo nas nossas lutas e dificuldades ó Deus com fidelidade e misericórdia o Senhor nos socorre nos abençoa e nos protege ó Deus nós te bendizemos pelo privilégio de pertencermos a ti te bendizemos pela tua graça pela tua bênção pela tua salvação no nome do Senhor Jesus Amém Glória a Jesus Bendito seja o nome do Senhor Senhor Deus nós depositamos Senhor no teu altar as nossas vidas e pedimos que tu continues falando aos nossos corações que possamos Senhor ser algo do teu amor da tua misericórdia do teu perdão Senhor meu Deus que nunca venhamos olhar para trás mas que possamos estar sempre debaixo das tuas poderosas mãos receba a nossa glorificação nesse culto Senhor e nos dê ó Deus uma semana de vitórias na tua presença uma semana aonde nós possamos mais uma vez ver a operação do teu Espírito em nosso favor oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus Amém e em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai as doces eternas consolações do Espírito Santo sendo derramadas sobre todos nós agora e para todos sempre Amém Amém os irmãos podem estar assentados nós vamos dar início a nossa assistência aqui na igreja e peço que os diáconos obreiros que estão nos assistindo pelo Zoom possa agora assumir essa assistência também local e dar a devida assistência a quem quiser oração alguma alguma atendimento que for preciso Amém despedimos a todos com a paz do Senhor Jesus alguma vez? Não? Amém a paz do Senhor pode cantar amém foram tantos mam Amém. Amém. Amém.